Olá! O chá de hoje acaba com riquiterícia, hepatite, dores de cabeça, enxaquecas, estimula a vesícula preguiçosa, acaba com asma, bronquites, gastroenterite, amigdalite, corrimento vaginal, combate alergias, úlceras gastro-doordenais. Ele é um protetor do fígado e do pâncreas. É o nosso chá de picão. Picão vem em galhos, folhas e raízes. Você vai precisar, para fazer meio litro de chá, de 10 gramas de picão. Primeiro você coloca meio litro de água para ferver. Deixe ferver. Está fervendo a água, coloque 10 gramas de picão. Ou, se você tiver em casa, verde, um pé com raiz e as folhas. E deixe ferver por 30 segundos. Apaga o fogo e deixe esfriar. Está morno o chá de picão. Coe e divida esse meio litro em duas xícaras, duas vezes ao dia. Uma xícara antes do almoço e uma xícara antes do jantar. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.